Muito calmo, hoje eu tô crazy, passo o pique, lembro-razer, type-tipo, inter-face, e eu não gosto de vocês Muito calmo, hoje eu tô crazy, passo o pique, crazy, type-tipo, inter-face, e eu não gosto de vocês Muito calmo, hoje eu tô crazy, passo o pique, crazy, type-tipo, inter-face, e eu não gosto de vocês Eu tô canoa, e não é índiozinho pra contar, cê vê que dentro da sua mente eu vou impactar Cê para pra pensar, cê vai me responder, responde nada com nada e diz que é R.A.P. Você nunca faz, nem conhece essa sigla, entende como eu faço, é picadilha de um ninja É tipo um kamikaze, parceiro pro combater, cê vê que quando eu rimo certeza passo de fazer É tipo um mertolate na sua mente, eu tô ardendo, não é água dente, certeza, eu tô vencendo Até porque eu faço ensinamento, é tipo os mandamentos, parceiro, é de cimento Legal, legal, mas vamos voltar no seguinte a alguns anos atrás Tá no momento, dez mandamentos e sete que foram capitais Mas entrou, eu já vim do interior, eu mostro o meu freestyle, eu faço até por amor Arábia Saudita, eu não tô nas Ilhas Maldivas, mas machucam muito as palavras que são malditas Não peça perdão, nunca ore em vão, nunca faça o sagrado, fica até no chão Eu não tenho R.A.P., mas eu tenho disciplina Eu não me conhecia, eu levei a autoestima Eu tava perdido, eu encontrei a esquina E pra ficar gigante, eu entrei na roda que é de rima Ou seja, freestyle que eu faço e já atravesso Por isso o pensamento, eu nunca me disperso É que eu já falei, que já tem o seguinte Meu freestyle é bom, ele vai até ter requinte Não quero tá na Arábia Saudita, porque sabe que é sem atropelo Mas se eu tiver lá, não vou tá no oásis, vou tá tomando água de coco em cima de um camelo Ai meu Deus, ai meu Deus Aí família, quem acha que o Rasta levou esse primeiro, faz muito barulho Diferentemente, quem acha que foi o Vitu, muito barulho Deixa eu não arrastar Arrasta ele, porra Arrasta ele Arrasta ele Arrasta ele Dá uma água pra mim? Passa Deixa Você é obrigado a pegar uma coca Arrasta Mas quem vai puxar o Vitu, eu sigo desengozendo Freestyle que é perverso, você já tá querendo Mas eu não sou perverso, eu causo um atropelo Fazia arte e agora eu me sinto até um travesso Mas não os travessos que tão tocando no samba É por isso que o Vitu, o arranjo já arranja Mas não é de flores, é o arranjo musical Como se fosse a nota que toca no espiritual Tô tocando corações, tocando a sua mente Tocando até um banjo, esbanjando rima eficiente Eu não sei, mas eu sei que eu atravesso os oceanos Tem navios que já tão até os mares transbordando Mas eu não sou um peixe abissal Não tenho tom Eu não sou nem saídinha, nem sou um megalodon Aprendi a nadar, mas me sigo até no caminho Meu melhor amigo é Deus, tô nadando igual cachorrinho Igual cachorrinho, pra mim cê tá autoa Olha esse tempo samba, eu sou demônio da garoa Será que cê entende de boa a dona Irã? Se pá que eu vou pra Holanda, só queimar um do cancã E aqui de pá que terou, me passa esse gudã Entende como eu faço poesia até amanhã O sol vai amanhecer, se pá vou adoecer Pensando que que eu faço pra viver de R.A.B. Só soltar essa batida, eu mostro a minha vida Um pouco de loucura com muita disciplina É muito trampo, certeza que eu te encanto Quando eu canto por os cantos da cidade Eu faço isso com toda simplicidade Será que cê entende? Pra ganhar eu tô no quase 7 Com um kamikaze explodindo a sua mente Mas quando eu termino de rimar Todo mundo mostra os dentes Moção那 inibar Moção da allocate Moção da recyclada Moção da مسadil Moção da Load Moção da?'B. Moção da дня moçada Moço da reconstruction Moçada Moça de Abu Moçada Moçada 1, 2, 1 Eu amo rap, eu faço rap, eu quero levantar esse cara na levada do bubê Eu amo rap, eu faço rap, eu quero levantar esse cara na levada do bubê Meu verso nunca é peso, pena é pesado aliado Me sinto num tatame, um gordinho até focado Mas eu represento porque eu já vim da plebe Vai chorar igual cabaquinho, na sua frente tá o perequiz Ah, tudo bem, de qualquer da levada, pesada sua rima pesada, as minhas bongadas Você vê como que eu faço, boendo na caminhada, e com certeza a onda é sempre passada Não tem M4, por isso não é sujeito, você deu umas bongadas ao raça do teto preto Então, faz o seguinte, você não é assunto, eu tô fazendo fruta ali, tem muito conteúdo Ah, teto preto, o que você tá falando? Você tá lembrando do beck que tá fumando Que eu apertei, nessa vida eu te ensinei, você sabe que se for flor, essa vida eu tô sem ser É legal, por isso, agora não se acelera, não quero flores no caixão, é melhor jogar na seda Você tem os contatos, talento arranque, mas depois de uns tempos, rasta eu vou virar o teu plug Você tem os contatos, pra mim você tá à toa, o que eu tenho é ideia, e muita terra boa Eu tenho uma semente, e pronto pra plantar, depois de cultivar, a colheita vai cantar Eu tenho terra boa, mas você nunca atista, minha colheita já cantou, porque minha terra é viva Ela é mais viva, você foi em vão, toda semente, e o quanto vai cruçar seu coração Mas a terra é viva, entende da pista, você errou no plantio, colheita sempre foi maldita Entende ou acredita, você vê como que eu faço, você presta atenção, Lampião é do cangaço Quem acha que levou esse terceiro foi o Vitu, muito barulho Diferentemente, quem acha que foi o seu limite, muito barulho Arrasta a próxima fase Só pra confirmar, rapaziada, muito barulho pro Vitu Barulho pro rastro Muito calmo, hoje eu tô crazy, passo pique, lemon raisin, é type tipo, it's our face E eu não gosto de vocês Muito calmo, hoje eu tô crazy